Se você deixar o like em 3 segundos e comentar Zabuza, eu vou dar coraçãozinho no seu comentário. Vamos lá, 3, 2, 1, conseguiu? Então agora você vai ganhar um coraçãozinho, fica com o vídeo que tá muito legal. Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Hum, não é enganagem, o que ele tem que fazer? Acertar aqueles alvos todos com as suas cunais e shurikis. Bom, vamos ver, e nos livros que eu lia, geralmente os ninjas dão muito bom com isso, vamos ver. Consegui, consegui, consegui. Muito bom. Consegui, consegui. Naruto. Naruto, você já sabe fazer isso? Consegui, consegui mais que o Sasuke. Eu consigo muito mais que você, eu consigo muito mais. Consegui mais que o Sasuke. Esse Naruto mesmo. Ah, Naruto. Para, vocês dois brigarem, seus cabeçaduras. Só o Sasuke que é bom. Eita, então é assim que você te faz? Nossa, já tô melhorando minha habilidade. Isso, é assim mesmo, Trevor. Parecia que ele não sabia fazer nada agora há pouco. É mesmo, pera, você evoluiu muito rápido. E aquele jutsu de substituição é assim, não é? Como assim? Pera, como você fez isso? Ué, eu vi vocês fazendo. A gente nem te ensinou. Ele só viu com o olho dele e conseguiu ver o que a gente pode fazer. Isso é muito estranho. Só falta ele conseguir controlar um elemento também. Muitas habilidades para a gente. Ué, eu vou tentar fazer aquelas posições de mão que o Sasuke fez antes e mostrou a bola de fogo para a gente. Como assim? Até parece que ele vai conseguir a bola de fogo. O Sasuke demorou anos para aprender isso. Assim, 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 né? O quê? Elemento fogo? Naruto. Como você tem o elemento fogo? Eu só vi ele fazendo. Como conseguiu o elemento fogo? Vamos colocar aqui castigo. Eu acho que eu tenho o elemento fogo comigo, não tenho? Exatamente, mas ele demora para ser desenvolvido, não é assim tão cedo? Não gostei. Naruto. O quê? Os olhos deles brilharam. Não, 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 não. Vamos continuar indo, né? É, deixa eu ver esses olhos. Não, vamos indo, vamos. Seus olhos agora. Vamos, 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 vamos. Naruto, foi muito legal treinar com você. Eu também gostei, só que eu sou mais forte que você. Tô certo. Naruto, eu acho que ele já superou seus poderes já. Sasuke, tá vendo aqui, ó? Ninguém falando com você? Sasuke é perfeito, né? Não, ele não é perfeito. Perfeição. Vocês ainda estão no colegial. Ninguém é perfeito. É, é verdade, o Kakashi-sensei tá certo. Nossa, vocês são muito bons, olha, eu sei já, eu sei, olha só o meu chakra, olha que legal. Na verdade, eu tô certo. Eu só não sei fazer esses teus multiclones das sombras ainda. Ah, isso é uma especialidade minha. Ninguém mais sabe. Eu sei jogar com o Naia, ó. Eu também sei. Quer dizer, Shuriken, eu sei jogar com o Naia agora, ó. Eu também sei. Eu sei, você que me ensinou, Naruto. Eu sei que eu sei que eu sei que eu te ensinei que eu sei. Vocês não estão muito cansados. Não, eu sei que eu sei que você, que eu sei, eu sei. Não, não, não. Eu sei que você sabe que eu sei que eu sabia que eu não sabia que eu já sabia. Eu não tô cansado, eu não tô cansado, Kakashi-sensei. O senhor da ponte, ele quer ir logo pra... Não é senhor da ponte? Ah, vai no seu tempo. É que eu tava pensando, tem um lago logo ali, a gente podia parar pra descansar um pouco. Hum, é verdade, né? Um lugar legal pra descansar. Eu acho que eu não preciso de descanso, mas se o Sasuke precisa, tudo bem. Naruto, todo mundo precisa. Naruto, eu não preciso de descanso, podemos ir. O senhor Tizuna deve estar cansado. Vocês dois são duas cabeçaduras, não é? Naruto e Treva. Ai, eu não tô cansado. Por acaso vocês são dois irmãos perdidos do tempo? É, não. É, por acaso alguém viaja no tempo aqui? É, por acaso alguém viaja no tempo, Sakura? Alguém falou de viaja no tempo? Hum? Hum? Não, não, ninguém falou de viagem no tempo. Hum, 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 hum. Bem sem ter ouvido. Naruto. Que? Aquilo do olho desse moleque não parece um dojutsu? É, agora que você falou, esse olho dele não é estranho. Não, 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 não parece não. Não precisam ficar olhando tanto pra ele. Já sei, quando ele se voltar pra vida, eu vou pescar sobre ele. Não, não tem nenhum dojutsu em mim. Pera, como você sabe sobre os dojutsu? Você nem era ninja direito? É verdade, como você sabe sobre os dojutsu? Nada não. É porque eu enxerguei pra ele. Isso, vamos indo pra frente, vai. Vamos naquele lago lá que o Kakashi quer ir. Nós estamos chegando. Tá, então vamos lá pra aquele lugar, né? Não precisa ficar olhando pro meu olho nada disso. Não precisa ficar olhando. Nós já estamos quase chegando. Vamos, Sr. Tizuna, você tá cansado? Tizuna, você tá cansado mesmo? Está sim, ele já tem uma boa ideia. Vamos, Sr. Tizuna. Eu acho que ele e o Naruto são os que mais cãoçam por aqui. Eu acho que o sátio não mais cãoça. Eu acho que o Naruto devia deixar na vila de uma vez por todas, não é? Vocês dois, parem agora. Ah, e vocês dois só brigam, né? Ah, você também discute. Você queria ficar aí sem descansar? É verdade. Mas você também queria sem descansar, Naruto. Vamos logo, cheguem, cheguem de discussão. O Naruto só fica implicando sempre. Eu tô sentindo algo ruim, uma sensação ruim. Eu também. Você tá sentindo o quê? Eu acho que é só o Sasuke mesmo. Pera, quem é aquele moço lá em cima da árvore? Moço? Cuidado, pra trás. Esse é o Zabuza. Protejam ele! Protejam o velhinho da ponte! Pera, aquela máscara, aquele jeito... Eu já vi nos livros de... Quer dizer, eu já vi em algum lugar. Aquele lá é o Zabuza, não é? Você conhece ele? É aquela criatura da névoa. Pera, você me conhece, então? Ele é muito perigoso. Kakashi-sensei, eu acho que ele é o Zabuza Momote. Não se metam na luta. A criatura das sombras. A criatura da névoa. Ele é um Jonin muito forte. Naruto, você conhece ele? Sim, claro que eu conheço. Claro que eu conheço. Naruto, você é um cabeça dura, né? Você não conhece nada sobre o mundo ninja. Como já ouviu falar dele? Exatamente. Eu posso derrotar ele, então. Ele é um Naruto. Ele é um ninja muito mais forte que você, Naruto. Sem discussão. Só protejam o Tizuna. Deixem comigo. Tá, vamos proteger ele da ponte. Vai, Kakashi, luta com ele. Então você vai lutar comigo. Naruto, não ouça ir lá usar com ele. Então. Nossa, que impressionante. Essa é uma batalha de verdadeiros ninjas de elite. Vamos ver se você consegue cunhar. Pera, o que é isso? Tome essa. Jutsu Bola de Fogo. Ah, é? Esse Jutsu Bola de Fogo foi muito impressionante, Kakashi-sensei. Naruto, não ouse ir lá. Eu quero ir, eu quero ir. Naruto, você não pode fazer isso. Eu quero ir. Caraca, Jutsu. Caraca, clones das sombras. Clones de água. Clones de... Que da hora. Ah, é? Proteja o construtor. Não, deixa ele chegar perto. O que você quer aqui, Zabuzo? Pera. Não me diz que ele quer ir atrás do construtor. Não, eu só quero destruir ele. Por quê? Alguém te mandou fazer isso? Ele é pago pra isso. Ah, eu fui pago para isso. Tá, então você... Não vai escapar de mim. Naruto, não ouse fazer suas besteiras. Eu nunca faria. Tá, tá. Tudo bem. A luta tá se estendendo. Muito bem. O problema maior é o Tazona. Mas eu não aguento ficar aqui parado. O problema dele é na água. Venha pra água, Kakashi. Venha. O meu sensei, Kakashi, consegue vencer em você qualquer lugar, entendeu? Porque ele é muito forte. Ah, é? Vamos ver, então. Vamos logo, Zabuzo. Para de enrolação. Vamos ver se ele consegue mesmo. Eu não consigo mais. Ele subiu na névoa. Caraca, eles estão muito fortes lutando. Nem dá pra ver direito os movimentos deles. Brisão de água! Não é possível. Não é possível. Parece que seu sensei foi derrotado. O único jeito de tirar ele de lá é como? Eu acho que a gente tem que derrotar o Zabuzo. Não posso derrotar ele sozinho. Não, Naruto. Você não pode. Você é muito fraco. E agora? O que a gente faz? A gente vai ter que tentar, senão o construtor vai ver. Para com isso. Para, 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 para. Vocês nunca vão me destruir. Por que você está focando em mim? Você acha que eu sou alguém defesa? Eles não parecem ser tão poderosos. Eu estou morrendo de medo. Eu não consigo atacar. Por que isso? Eu não quero te machucar. O que é isso, Trevor? O que é que ele foi? Aqueles olhos dele brilhou? Parece, parece, que olho esquisito. Aquele olho, ele me lembra até o, o Sharingan. Pera, sério? Construtor, construtor. Você não vai realizar suas coisas, Zabuzo. Sim. Como ele está conseguindo fazer esses joutos dentro da água? Ele nem é especialista em água. É, ele não tem nenhuma experiência. Como ele pode fazer isso? Derrotei. Agora o Kakashi-sensei está libertado. Eu vou acabar com vocês. Como que você conseguiu derrotar ele? Eu não sei. Vamos logo, construtor. Vem comigo. Vem comigo, todo mundo. Vamos. Ele está fraco agora, o Zabuzo. Porque eu acabei de dar uma surra nele. Impossível. Ele é um Jounin. Você é só um garotinho. Na verdade, como você conseguiu isso? E que olhos brilhantes era aquele? É, ele conseguiu uns olhos muito brilhantes, Kakashi-sensei. Os meus olhos? Não tem nada demais. Isso está muito, muito estranho. Eu nunca vi um dojuto desse. O único que eu conheço é o Sharingan. E é vermelho. Os olhos deles são azuis, que nem o do Naruto. Igual o meu, não é? Vermelho? Não, mas os olhos deles não são vermelhos. Os olhos deles são azuis. Azuis. O que esse garoto é? Nada, não. Eu só tive uma força inexplicável. Você tem muito, muito o que nos explicar, garoto. Tá, tudo bem, então. Senhor da ponte, vamos terminar a missão primeiro do senhor da ponte, né, senhor da ponte? Sim, isso é o primeiro lugar. Ok, vamos. Mas depois você vai ter que nos contar tudo. Tá, tudo bem. Vamos lá.